o melhor lugar para mostrar uma faca cozinha olha só essa bichona que é 38 centímetros dois e meio de espessura full tang uma pegada sensacional marca marca claro marca é marca da localiza parceiro localiza foca foca não tá focando mas é da md importação exportação eu comprei no mercado livre como 90% das facas do mercado livre é rambo essa aqui é rambo também a bicha é grande pode sair no cabelo no meu celular aí fica longe agora agora focou bendito md importação tem um desenho maravilhoso rapaz corta que é uma beleza cabinho gostoso e tem esse barulhinho gostoso rapaz eu gosto dessas canções de faca show em